A farinha determina a porcentagem de água da massa? A farinha é um fator que determina a porcentagem de água da massa sim. Então você vai definir ali, se você está usando farinha tal, ela se dá bem com aquela quantidade de água. É muito importante você saber qual é a farinha que você está usando, como que ela funciona com aquela quantidade de água específica. E lembre o seguinte também, quanto mais água você consegue colocar numa massa, mais você vai economizar no final das contas, tá? Isso é bem importante. Por quê? Porque a água é barato. A farinha é insumo que você compra. A água é o insumo mais barato que você tem. Então, se você usa uma farinha que aguenta um pouco mais de água, ótimo, porque você vai acabar economizando lá na hora de fazer o seu pão e até de vender. Porque o seu custo para produzir o seu pão vai ser menor, tá? Mas, se você não vende pães, se você faz pão só para a sua casa, Então você não tem que ficar muito preocupado com isso, beleza? Mas o fato é que a farinha determina a quantidade de água da massa e se você consegue colocar um pouquinho mais de água numa massa, significa que no final das contas você vai economizar um pouco mais em insumo. Então, vamos lá.